fala pessoal fala galera ricardo souza falando pessoal o pessoal depois de 28 dias aí tá como eu prometi para vocês aí eu vou tá mostrando como é que tá a nossa segunda né tô mostrando aí como é que tá na sua mudança que até mora é que a gente tem plantando a temor e a pinha tá em detalhe na questão cruzamento de algumas frutas né e como aqui na minha região como eu falei só tem a pinha né chamada pinha e eu ganhei umas sementes minha irmã torce de em são paulo negócio de até mora eu tive plantando aí com a primeira vez e eu descobri que não é legal você tá germinando ela só em areia tá depois mais areia do que substrato e ela não já melhorou e devido à chuva também tá frio e eu pus ela aqui no substrato tá com só substrato com terra comum de quintal e por incrível que pareça como estão todas né germinaram tá as coisas depois primeiro para terminar o resultado foi isso aqui ó tá as outras que eu tive plantando no vídeo elas estão aqui ó 28 dias depois né ó toda germinando tá os caroçozinho aqui é saindo ó aqui ó tá e mais aqui ó tá saindo aqui eu vou ter que aqui ó tá tá essas aqui todas elas estavam aqui nesse vaso aqui eu tirei hoje porque esse vaso aqui vou tá descartando ele eu tenho um outro ali que eu vou substituir tá porque esse aqui já tá também já tá eu vi até o limite dele para tá ajudando a natureza né aí eu vou quebrar ele todinho e vou descartar no na reciclagem né já para mandar para reciclar tá que já não tem mais jeito que já tá tudo quebrado tá aí vou substituindo as demais estão aqui ó essas aqui tá ó são essas tem mais ou menos aqui eu acho que umas 10 sementes que eu plantei naquele dia que eu fiz o vídeo aí tem outra aqui saindo ali ó e aqui tem duas quatro cinco seis seis mudinhas tem mais aqui germinando essa aqui eu não sei ao certo quantas vão germinar tá que são aquelas pitaiasinha que estão crescendo que eu quebrei sem querer e as outras vezes por exemplo que parece elas estão tão tão crescendo também escuro aqui que eu tô fazendo meus vídeos mas a noite devido tempo tá quero mandar um abraço aí para o vitor tá o vitor que ele fiz um vídeo aí e ele perguntou no vídeo se se não tem necessidade de estar colocando em raizador e está aqui é de de roseira não tem necessidade não está aqui de roseira ela 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 tem uma ela é bem fácil de dividir e se de propagar por estaca dela olha por estaca é que a maioria das roseiras são feitas por estaca mesmo tá e eu puse esse lado aqui só para demonstração foi para plantar não tá tá aqui ó então está ali de roseira né eu tive catando aí ela tá é porque não tem um roseira aqui não tem um é não é que se diz o costume de estar plantando pronto mas como todo mundo sabe tá mas vez em quando eu costumo plantar aí o plantar de presente né as pessoas ali no caso ali e a roseira não tem necessidade alguma de você tá com o enraizador tá ela se propaga facilzinho facilmente com o sem uso do enraizador ok bom pessoal é isso aí tá eu agradeço a todos gostou deixa o seu like aí e vai plantar até molha né que é fácil de propagar e o resultado é bem rápido tá até brotando até o próximo vídeo fica com deus